Foi a unidade anti-gang da polícia de Montreal quem efetuou 11 rusgas no âmbito de uma investigação denominada americano. A informação foi dada pela polícia num comunicado de imprensa na quarta-feira, 8 de maio. Casas e garros foram revistados como parte da operação contra o crime organizado no bairro de La Salle. Três homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 32 e os 58 anos foram detidos nos dias 6 e 7 de maio. A unidade anti-gang também apreendeu 2 milhões e 200 mil dólares em dinheiro, 5 quilos de cocaína, 12 armas de fogo e cerca de 6 telemóveis. A polícia diz que a investigação em curso, que começou em agosto passado, passou por várias fases. No início deste ano, os investigadores apreenderam mais de 30 quilos de droga e 17 mil dólares em dinheiro. Duas pessoas também foram detidas antes de serem libertadas.